Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Velha com 30? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Então, voltando ao tema do vídeo de hoje. Uma mulher, ela já está velha com 30 anos? Depende. Se ela estiver com 30 anos e a partir dessa idade ela começar a se preocupar em ter um relacionamento sério para posteriormente assumir um casamento, então, ela está na faixa ideal, na faixa de idade ideal. Agora, se ela procurar se comportar com 30 anos de idade, como se ela tivesse 18, ou seja, indo de balada em balada, mudando de homem, como se muda de roupa e coisas do tipo, para isso, com 30 anos, ela já está muito velha, certo? Porque o relógio biológico dela está correndo. Ela tem pouco tempo para se tornar uma mãe, ok? Então, com 30 anos, ela já deve se resguardar de certas atitudes negativas para construir uma família. Se ela insistir em manter uma vida de aventuras com 30 anos, como se ela tivesse 18, os resultados para essa mulher, no futuro, a longo prazo, serão catastróficos. Para isso, ela está velha, sim. Para se comportar como uma menina de 18 anos, ela já está velha, sim. Ela tem que mudar o seu comportamento, ela tem que se comportar como uma mulher decente para, dessa forma, ela arranjar ou tentar arranjar um bom casamento. Bom, espero que tenham gostado da informação e do conteúdo do vídeo de hoje. E para que eles se querem, tem uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.